Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha hoje, quarta-feira, anote aí na sua agenda e a gente começa ao vivo mais uma edição do Nossos Donos da Bola. Em tempo real, você também participa do nosso programa através do Facebook, que você já sabe, do Instagram e também do WhatsApp, anota aí, é o 12997168014. E a novidade também é que muito em breve estaremos ao vivo pelo nosso canal oficial do YouTube, você já pode entrar lá, acessar, se inscrever, ativar sininho e tudo mais. É youtube.com barra os donos da Bola Vale, você acha a gente e também participa, tá bom? E semana que vem, é claro, a gente traz mais novidades pra você nas nossas redes sociais, você já vai acompanhar tudo, o cenário novo e muitas outras novidades pra você nos Donos da Bola e na nossa programação. Mas calma, calma, que tem muita coisa pra falar. Eu vou falar boa tarde pra ele, que hoje veio de vermelho. Por que será? Antônio Caramba, boa tarde. Lembra. Será por conta do meu Flamengo? Será por conta do Fluminense? Flamengo? Tá vivo ainda. Será por conta do... Lembra do slogan, Bandeirantes, o canal do esporte. Vem aí, muita coisa boa, muito mais pra você acompanhar com a Bandeirantes, que tem o DNA esportivo na sua veia, tá bom? Boa quarta-feira pra todos vocês. Oi, Jesus! Então vamos lá, vamos falar de futebol, porque noite passada o Esporte Clube Itaubaté deu adeus à disputa do acesso à elite do Campeonato Paulista do ano que vem, não é? Então ele tava jogando a Série A2 e após empatar em 1x1 no tempo normal e ser derrotado nos pênaltis pelo São Bento, jogando ontem à noite lá em Sorocaba, está eliminado da competição. Pedro Souza acompanhou a partida e traz informações pra gente. Olá, Andressa, Carmo, boa tarde pra vocês e pra todos que acompanham os donos da bola. Ontem, infelizmente, não deu para o burrão. O Esporte Clube Itaubaté deu adeus ao tom sonhado acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista de Futebol. Na partida, 1x1. O São Bento saiu na frente no segundo tempo com o atacante Juan. Logo no primeiro minuto, uma bola enfiada do meio de campo. Ele saiu na frente do goleiro William, tirou do goleiro e abriu o placar para o time da casa. O técnico João Valim mexeu na equipe durante o segundo tempo e, aos 30 minutos da segunda etapa, o atacante Quirino empatou o jogo, levando a partida para a disputa dos pênaltis. Nas cobranças, realmente uma aula de como se cobrar pênaltis. 16 cobranças entre Itaubaté e São Bento. E, justamente, na última, na oitava cobrança do Taubaté, o jogador que fez o gol de empate do burrão, levando a disputa para a fase de pênaltis, o atacante Quirino acabou perdendo a cobrança, classificando, assim, o São Bento para a próxima fase do Paulistão da Série A2. Sendo assim, São Bento, agora, na próxima fase, enfrenta o São Bernardo na fase semifinal. E o São Caetano enfrenta o 15 de Piracicaba para saber quais serão os times que conseguirão a vaga para a final e também conseguir o acesso à primeira divisão. Carmo, Andressa, volto com vocês. Obrigada, Pedro. E, após a partida, após o jogo, o zagueiro Dogão, que também é capitão do Taubaté, falou sobre a eliminação. A gente sabia da nossa responsabilidade, a gente sabia do que esperávamos da gente. A gente veio aqui com essa intenção, a gente jogou para isso. O jogo, a gente, infelizmente, tomamos um gol, corremos atrás, foi para os pênaltis. Infelizmente, a gente perdeu ali, mas quem sabia que dava para a gente entrar com a história, a gente queria entrar com a história, a gente lutou até o final por isso, mas, infelizmente, não aconteceu. Caímos e caímos de pé, de cabeça erguida. Agora é levantar a cabeça e ver o que tem que ser feito. Peço desculpa aí. Tudo que segue. A gente vê a tristeza do capitão do time, Antônio Kermit, que, claro, todo mundo esperava que o Taubaté fosse passar, fez um a um, mas depois da cobrança dos pênaltis, todo mundo bateu muito bem as cobranças, Antônio Kermit, mas foi eliminado. Sobre os pênaltis, foi uma aula. O pênalti batido no alto, embaixo, paradinha, com força colocada. Nossa, um negócio espetacular. E o pênalti do Quirino, que foi o pênalti errado, o último, foi que ele rola no meio. Se fosse um pouquinho mais alta a bola, a bola entrava também e ia seguir adiante. Foi espetacular. Não me lembro ter visto uma sequência de cobrança de decisão por pênaltis com tanta qualidade. Os caras não erraram. André, sobre o jogo, assim, o Taubaté, o jogo foi, como a gente previa, André, ser equilibrado, porque o campeonato foi equilibrado desde a sua primeira rodada. A diferença do primeiro para o oitavo colocado era de três, quatro pontos. Agora, do primeiro para o quarto colocado é de dois pontos. Enfim, é um campeonato super equilibrado que se encaminhou assim desde o começo. Claro, a parada do campeonato, André, fez mal para alguns times. Para o Taubaté, eu não tenho dúvida, que fez muito mal. O time estava embalado, vinha de uma sequência de vitórias e aí parou tudo, vai e volta. Na volta não foi bem. Dos cinco jogos realizados, ganhou um só, ganhou sem merecer do Red Bull. Poderia ter perdido aquele jogo em casa. Pode contestar a derrota para o São Bernardo de um pênalti inexistente marcado, mas empataria o empate com o São Bento em dois jogos e a decisão nos pênaltis e a derrota nos pênaltis. Ontem, no jogo especificamente, vi assim, André, um São Bento melhor, tanto é que para mim o melhor jogador em campo foi o William, goleiro do Taubaté, que no tempo normal pegou três, quatro bolas daquelas que salvaram o Taubaté. E quando o Taubaté, o São Bento sentiu fisicamente, você viu todo jogador caindo, saíram três jogadores machucados, não aguentava mais. O Taubaté me parecia melhor fisicamente em campo, na hora que empatou o jogo mais vivo. O São Bento explorava um contra-ataque, o outro, e já tentando segurar um a zero. O Taubaté empatou e tinha tempo, no meu modo de ver, de forçar um pouco mais e continuar indo para frente para fazer a virada que eu acho que conseguiria. Mas aí entra aquele receio, né? Sai para atacar um pouco mais, aí toma o segundo gol, aí não consegue mais. Então, vamos deixar mais ou menos assim. Se der, vai. Se não der, vai para os pênaltis, tá bom. E foi para os pênaltis, né? E aí, nos pênaltis, Andressa, não tem, não tem o que falar. Os pênaltis, a gente já comentou, é para matar do coração, né? Você me perguntou na segunda-feira, 50% de cada lado. E foi 50% de cada lado, desde o começo. Dois empates e nos pênaltis, né? Se não fosse, a Taixa estava batendo pênalti até hoje, né? Se o pessoal, alguém tem que errar nos pênaltis. Tão bom que foi ali a cobrança. E você vê como é que são as coisas, Andressa. Terminou o jogo contra o Taubaté mais inteiro, com o William fazendo uma partida exuberante, ao contrário do goleiro Lucas do São Bento, que falhou em três, quatro lances do jogo. Poderia ter complicado a vida do São Bento. E na decisão por pênaltis, o goleiro pega um pênalti, bate o pênalti dele com muita categoria e se torna o herói do time de Sorocaba. Para o Taubaté, o Quirino que perdeu o pênalti, normal, não tem nenhum problema, nenhuma contestação. Aliás, fez o gol no tempo normal. Não fosse ele ter feito o gol, nem pênalti teria. Então, não tem nada que cobrar do Quirino. Para terminar uma decisão por pênaltis, alguém tem que perder, alguém tem que errar. E aí, Andressa, ficou ruim, lógico. O Taubaté tinha, eu tenho certeza disso, Andressa, com a sua diretoria, talvez até mais do que uma confiança, uma convicção do acesso. Porque foi tudo bem feito. Aquilo que eu digo aqui, quando tudo começa bem, é feito de maneira correta, pode até dar errado no final. Quando começa errado, vai dar errado. O Taubaté fez tudo certinho, contratou o melhor gerente de futebol do campeonato, trouxe jogadores qualificados, trocou de técnico na hora que precisava, trouxe um técnico vencedor, aquela coisa toda. Poderia ter passado ontem, claro que poderia, mas não deu. É a dureza. E outra coisa, ele não perdeu para ninguém. Ele perdeu do São Bento, que é um time de muita tradição, um time forte, está jogando Série C do Brasileiro, caiu ano passado, já quer voltar esse ano. E outra coisa, o campeonato não tem dois, tem 16 clubes. E foi chegando, e o Taubaté parou de novo, em uma quartas de final. É uma pena, porque o Vale do Paraíba está precisando, ter um time de volta na Série 1, e esse ano a chance do Taubaté era grande. Exatamente. Estava todo mundo torcendo, aliás, a gente comentou aqui ontem, que não só torcedores do Taubaté, mas de pessoas de outras cidades também da nossa região, estavam torcendo. Moacir Santos está aqui com a gente, nosso telespectador ilustre, dizendo que ficou triste pela decisão de ontem ser nos pênaltis, ficou triste porque teve aquelas polêmicas com os árbitros nas partidas e tudo mais, principalmente contra o São Bento, mas parabeniza a diretoria que lutou em alguns momentos também sozinhos, os jogadores, comissão técnica, todo mundo aí, e a imprensa também brigada ao Moacir aqui participando do nosso programa, e aparecendo na hora que tem que aparecer também, dando a cara, a tapa aí mesmo, na derrota, né? Polêmica, polêmica de arbitrar só no primeiro jogo, né, antes foi tudo normal. É lógico que o Taubaté foi prejudicado, mas isso vai ficar na história, já outras vezes aconteceu isso, e é duro, é uma coisa que é difícil de mudar. Mas o time do Taubaté tem que ser aplaudido, o trabalho da diretoria, o pessoal fez o que pôde, dificuldades na volta, a falta de dinheiro, tem que acertar tudo, não é fácil, é um campeonato caro, que essa pandemia mudou a história do campeonato, isso é inquestionável. Claro que a gente vai falar mais do Taubaté também aqui no nosso programa, e daqui a pouco tem as informações sobre o primeiro treino da temporada da Águia do Vale, e as informações do elenco do Taubaté Vôrem. A gente volta já. Tchau. 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 Obrigado.